FITNESS Eu tô com saudadezinha do seu degue um gostoso Vem pro meu beijo de novo Diego Faria Melody Oi bebê Eu tô lembrando da sua voz falando Que tu só pensa em mim, não para, não para Você me dá carinho, você beijo vicioso Me deixa maluquinha e faz eu querer de novo Eu tô com saudadezinha do seu degue um gostoso Vem pro meu beijo de novo Vem pro meu beijo de novo Eu tô com saudadezinha do seu degue um gostoso Vem pro meu beijo de novo Vem pro meu beijo de novo Que hit é esse, Melody? É sucesso, Diego Vem pro meu beijo de novo Vem pro meu beijo de novo Vem pro meu beijo de novo